Olá, a pergunta de hoje é, você acredita em energia negativa e positiva? Qual o seu ponto de vista? Quando nós falamos de sinal, mais ou menos, em matemática, em física, em qualquer dessas ciências objetivas, ele sempre vai perguntar qual o referencial. Então, mais e menos, ele vai ter significado de acordo com o ponto de vista. Então, por exemplo, se você está na posição menos 2, menos 3 é mais ou é menos? Compreenderam? Então, uma coisa pode ser excelente para uma pessoa e muito ruim para a outra. Então, ela vai dizer, essa é uma atitude muito negativa. Não, para mim é positiva. Então, negativo e positivo depende do referencial. Aí você fala de energia. Energia, tá? Se estamos falando sobre a luz, por exemplo, que é massa, aceleração quadrada, lembra? MC2. Então, essa energia, ela é positiva ou negativa? Eu pego essa energia, coloco numa lente e tenho um laser, tá? E eu uso esse laser para melhorar o meu cultivo de sementes. Isso é uma coisa boa ou ruim? Esse mesmo laser pode ser usado como uma arma. É bom ou ruim? Se vão falar uma outra energia, a energia nuclear. A energia nuclear fez a bomba atômica, que matou milhares de pessoas. Mas a energia nuclear também faz raio-x, ressonância magnética e uma série de outros exames essenciais. Faz também a radioterapia no tratamento do câncer. Então, essa mesma energia que mata também cura. Ou seja, a energia é uma só. Positiva ou negativa é o referencial. Então, a arma é uma coisa ruim? Não. O que é ruim é a pessoa que impunha. Então, o pensamento é uma coisa ruim? Não. A pessoa ativando esse pensamento. Então, o que torna algo bom ou mal é a intenção por trás do acontecimento. Porque a responsabilidade cresce de acordo com o conhecimento. Então, se você sabe o que está fazendo e tem uma intenção negativa, isso tem um peso. Se não, outro. Então, energia é força. E força não tem positivo nem negativo. O que você faz com essa energia, o que você faz com essa força, é que define se ela é boa ou má. Porque bom ou má não é energia. E sim o quê? Suas escolhas. Sua ética. Então, vamos falar sobre uma energia que as pessoas colocam extremamente negativa. Sexualidade. Então, na Índia, existem exercícios para utilizar as energias sexuais em outras áreas. Então, você pode canalizar suas energias para produzir mais. Por exemplo, você pode canalizar todas as energias para realizar um determinado trabalho, para superar uma dificuldade. Ou você pode usar negativamente para se prejudicar. Então, bom e mal são referenciais relacionados às escolhas. Então, é um estudo interessantíssimo que vale a pena chamado ética. Um ramo da filosofia extraordinário que vale a pena a gente tirar um tempo para estudar. O que é bom? O que é mal? O que é certo? O que é errado? Pense nisso. Existem duas coisas que falam a respeito do comportamento. Moral e ética. Qual é a diferença entre elas? Porque existe. Por exemplo, moral é o que é certo e errado de acordo com referências sociais. De acordo com a cultura. Então, muitas vezes, você faz o que é certo não por um desejo, mas sim para ser aceito dentro de um meio social. E o que é ética? Ética é o certo e errado de acordo com referenciais intelectuais, racionais, princípios que você assimilou. Então, significa que mesmo que todo mundo diga o contrário, se você acha que essa é a coisa certa a fazer, você faz apesar das pessoas, apesar das circunstâncias. Então, se você tem princípios éticos que definem o caminho a seguir, você dificilmente sai do seu caminho. Mas, se você é guiado pela moral, que é o que é aceito socialmente, isso muda de acordo com a sociedade em que você está inserido, inclusive com a época. Significa que em determinados momentos você age de uma maneira, em outros diferentes, e não há uma coerência intelectual com relação a isso. Então, bom e mal. Certo e errado. Depende do que exatamente? Depende pelos princípios pelos quais você se norteia. Quais são os seus? Espero ter ajudado. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar a sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!